Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional, e hoje a gente vai falar sobre o funcionamento dos blocos no período da Guerra Fria. Bom, pessoal, essa discussão é uma discussão muito interessante, que eu estava tendo, inclusive, com alguns alunos meus, agora que eu voltei a dar aula, está sendo bem interessante revisitar alguns temas de relações internacionais, e especificamente, nesse caso, eu estava tentando explicar o funcionamento dos blocos durante o período da Guerra Fria para os meus alunos de Geografia das Relações Internacionais, do curso de Geografia aqui na PUC Campinas. E essa discussão é uma discussão muito interessante, porque a gente ainda está trabalhando com algumas categorias que vêm do século XX e abordam a realidade do período da Guerra Fria por meio de alguns dos seus aspectos, como, por exemplo, uma oposição entre capitalismo e comunismo, mas que, de uma forma ou de outra, apaga, esfumaça um pouquinho alguns detalhes importantes para a gente tentar entender sobre o próprio funcionamento desses blocos no período mesmo da Guerra Fria. Então, a ideia do vídeo de hoje é a gente discutir um pouquinho isso. Antes da gente começar, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal. A gente está muito feliz de ter passado já... a gente comemorou, agora há pouco tempo, 2 mil inscritos, a gente já está chegando em 2050 inscritos, então a gente está muito feliz que vocês estejam gostando aqui do canal, das nossas discussões. Fiz uma nova implementação aqui no cenário, né, para a gente ter um ambiente cada vez mais agradável para fazer as nossas conversas, tá bom? Mas vamos lá. Então, como que surge a ideia de bloco, né? Acho que esse que é um ponto bem interessante, né? A partir do final da Segunda Guerra Mundial é que a gente vai ter justamente essa proposta, né, de uma substituição num tipo do que a gente está tentando entender aqui. Essa política estava centrada na ideia de transformação das chamadas zonas de influência do período do entreguerras em algo mais consistentemente conectado à realidade da Guerra Fria, que são os blocos, né? Quando a gente fala de zonas de influência, a gente está falando de trabalhos, de um consenso que deriva de trabalho de pessoas que a gente já abordou aqui no canal, inclusive, como o Ralford Mackinder, geopolítico britânico, mas também o Karl Haushofer, né, o geopolítico alemão, que vão trabalhar a ideia dessas zonas de influência. O que são essas zonas de influência? São áreas que são compostas por entidades políticas, que podem ser estados-nação, principados, cidades-estado, enfim, das formas mais variadas possíveis, com diferentes níveis de autonomia, que poderiam, de uma forma ou de outra, se conectar econômico e culturalmente às grandes potências, né? Então, a gente tem, por exemplo, no caso da Grã-Bretanha, que a gente está discutindo muito em razão da morte da Elizabeth II, recentemente, a gente vai ter tanto colônias diretamente governadas, de forma militar, como é o caso da Índia, até aquilo que a gente chama de colonialismo indireto, ou os protetorados, como no caso do Egito, né, como no caso do Brasil, uma influência indireta, né, um imperialismo indireto. Então, essa ideia de zonas de influência, ela tem essa ideia, né, como a gente tratou bastante no vídeo sobre o Haushofer, né, de atração de diferentes regiões do mundo a essas potências, e isso vai ser substituído pela ideia de blocos, depois, já no período da Guerra Fria. Porque aí a gente já vai ter outras pessoas pensando nesse sentido, tais como o Spikman, no caso dos Estados Unidos, Spikman, Spikman, enfim, no caso dos Estados Unidos, mas também o Stalin, né. Se lá, na ideia de zonas de influência, o que importava era chegar perto, de uma forma ou de outra, do Heartland e tentar controlar grandes partes territoriais importantes do mundo, agora, na ideia dos blocos, trabalhado aí pelo Spikman, mas também pelas ações do Stalin após a morte do Lenin, o que acabava importando não era necessariamente ter o maior acesso a território ou mares ao redor do mundo, e sim, controlar pontos específicos de conexão entre grandes áreas terrestres e o oceano como um todo. Por isso que quando a gente vai falar de blocos, a gente não vai falar dessas zonas de influência, né, essa tentativa de atrair, seja pela conquista, seja pela influência cultural, outras regiões para essas potências. Mas sim, o fato de que quando a gente fala de blocos, a gente tem estados-nação, né, ou seja, já muda aqui, né, já não é mais tão século XIX, já vira mais século XX, porque a gente já não tem mais principados, reinados, ou mesmo colônias, né, a gente tá falando de blocos, quando a gente fala de blocos, a gente fala de estados-nação independentes, mas que estão sobrepostos por arquiteturas transnacionais, jurídicas, militares, econômicas, e são governadas a partir de um centro global, né. Talvez o ponto mais importante para a gente refletir sobre esse processo é a mudança da própria ideia de região mundial, né, porque se a gente tá falando de mudança da ideia de zona de influência para a ideia de bloco, a gente tá falando da mudança de uma região no sentido de proximidade, né, no sentido talvez horizontal do Haushofer, para pensar numa região vertical como Churchill e Stalin pensavam e falavam nos seus discursos, né. A própria organização da ONU reflete de uma forma essa transformação, e a gente tem que lembrar que o Churchill, nas conferências, né, de Alta e Potsdam, ele cria a ideia dos quatro grandes guardiões do mundo de forma regional, né. Ele observa, né, as potências que ganharam a guerra, e de uma forma ou de outra estrutura, o próprio Conselho de Segurança, como tendo como membros permanentes esses países que ganharam a guerra, e também transformá-los agora não mais em potências colonizadoras de algumas regiões, mas sim potências com responsabilidade pela estabilidade em termos de segurança de algumas regiões. Até hoje a gente tem essa estrutura, por exemplo, no Conselho de Segurança, porque quando a gente tem os membros permanentes, né, a gente tem os membros permanentes e os membros rotativos, os membros permanentes foram os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial mais a França, e a gente tem também grupos regionais que são da onde saem os membros rotativos, né. Então a gente tem ali, no caso da China, a gente tem dois países do grupo Ásia-Pacífico, no caso da França, a gente tem três países da África, no caso da Rússia, um país da Europa Oriental, no caso dos Estados Unidos, dois países da América Latina e do Caribe, e no caso do Reino Unido, dois países da Europa Ocidental e outros, o que é a Europa Ocidental, a América do Norte, a Austrália e a Nova Zelândia, né. A gente tem que perceber que essa organização está baseada numa leitura a respeito das fronteiras, tem uma mudança na ideia de fronteira agora, que faz com que já no início da Guerra Fria, principalmente a partir do bloqueio de Berlim de 1953, elas não sejam mais fronteiras nacionais, entre aspas, mas sim fronteiras em que a ideia de bloquear a influência ou a infiltração de agentes entre aspas, da outra potência ou do outro bloco, é aquela que prevalece. Por isso que a ideia de bloco aqui também está traduzida e aberta à ideia de bloqueio também. E não à toa a gente fala não só de política de blocos, quando a gente fala do bloco soviético e do bloco capitalista no período da Guerra Fria, mas a gente fala de que as grandes crises têm a ver com esse bloqueio. O bloqueio de Berlim de 1953, a crise dos mísseis de Cuba de 1962, que deriva de uma forma ou de outra também da instalação de mísseis na Turquia, né. Enfim, a gente está falando aí de tentativas de bloquear a atuação dessas grandes potências. A ideia de bloqueio também é importante junto com a ideia de bloco. Essa noção de bloqueio vai estar relacionada com duas questões essenciais. Por um lado, a sobreposição de ideias do bloco sobre lógicas nacionais e o país, o papel da comunicação de massas. E aí que a gente fala da marca, das duas principais marcas dos blocos. Essas divisões e reorganizações tiveram como base essa sobreposição. Então você tem estados-nação nominalmente independentes, mas eles têm algumas das suas atividades limitadas pela sua participação dentro desses blocos, né. Então a gente tem arquiteturas jurídicas, políticas, militares e econômicas nacionais e arquiteturas jurídicas, políticas, militares e sociais internacionais ligadas a esse bloco. Não deixa de ser uma divisão internacional do trabalho, mas com especificidades, né, com características específicas. Aqui a gente tem que lembrar da influência de pensar a organização do bloco em torno de temas estratégicos. E por isso que dois aspectos são muito importantes. Por um lado, o complexo industrial militar, né, de uma forma ou de outra ele acaba sendo importante. O complexo industrial militar, ele é a estrutura por trás do Estado, que depende justamente da movimentação de uma forma ou de outra, da atividade bélica para se constituir. E aí é importante a gente lembrar que esse complexo industrial militar, ele também é acadêmico, porque ele também vai investir muito em pesquisa, seja de ciências aplicadas, como a física, como a física nuclear, a física quântica, a aeronáutica e por aí vai, mas também nas ciências sociais aplicadas e aplicadas sociais. A segurança internacional, as relações internacionais como um campo vão se consolidar só na década de 50 e na década de 60, principalmente pelo investimento de diferentes países, principalmente no Ocidente, na criação de institutos, universidades e cursos universitários que vão debater sobre esse tema. Ao mesmo tempo, a gente tem o papel da mídia como algo muito importante. O rádio e a TV são formas de mudar a opinião pública durante a década de 50 e a década de 60. E falando de novo da Elisabeth II, não à toa a coroação dela foi transmitida pela TV. Assim como agora, recentemente, a gente viu a aclamação do Carlos III sendo transmitida ao vivo no streaming, pela internet. Por quê? Porque a imprensa passa a ter um papel diferente daquele que ela tinha anteriormente. Porque até a Segunda Guerra Mundial, a imprensa tinha um foco nas elites alfabetizadas, principalmente. Então, elas já eram produzidas em massa, já tinham uma grande circulação. Mas é com a TV e com o rádio, o rádio a partir da década de 30. A TV, a partir da década de 50, que a gente vai começar a ter a entrada dessa discussão e a entrada da questão da opinião pública no cálculo político estratégico na casa das pessoas e no cotidiano. Porque até então era pelo jornal ou pelo cinema. As pessoas iam assistir. Com o rádio e com a TV, a gente tem formas diferentes de moldar a opinião pública e garantir que essa preocupação com o internacional se sobreponha com a preocupação do internacional. Não à toa, o autor conservador Carl Schmitt, um jurista conservador, ele vai falar que, a partir da década de 40, 50, principalmente, a gente já não tem mais uma organização em termos de Estado-nação. Mas sim, uma organização em grandes espaços. Ele vai falar isso no Nomos da Terra. Se não me engano, é esse livro aqui. Carl Schmitt, o Nomos da Terra, em que ele vai falar Bom, agora a gente já não tem mais uma demanda nacional, porque alguns aspectos da soberania do Estado já estão, de uma forma ou de outra, sob responsabilidade, seja da ONU, criada a partir da Segunda Guerra Mundial, seja desses grandes veículos de comunicação, das grandes estruturas jurídicas e arquiteturas internacionais, de uma forma ou de outra. Há, então, uma divisão de gestões. Com o bloco, o bloco em si reunido, as lideranças do bloco ficam responsáveis pela regulação de temas estratégicos, basicamente temas de segurança e de economia, que visam atender, de uma forma ou de outra, o complexo industrial militar. E no Estado-nação, o que passa a acontecer é a execução de planos estratégicos definidos no nível do bloco, mas também a regulamentação de aspectos não estratégicos, como, por exemplo, meio ambiente, educação, polícia, política partidária e por aí vai. Então, a gente tem uma divisão de responsabilidades e uma influência muito grande das decisões dos blocos nos temas estratégicos tomados dentro dos países. No Brasil, por exemplo, a proposta de que o Estado, durante a ditadura militar, isso o meu amigo Andrew Trauman trabalha muito bem, onde está a história? Acho que, se não me engano, é esse livro aqui. Eu vou colocar as referências aqui embaixo. Ele tem um livro sobre os militares e a ditadura. Ah, não, está aqui, inclusive. Chama Os Militares e os Ayatollahs, Relações Brasil-Irã 1979-1985, do Andrew Trauman, pela Paco Editorial. E ele vai mostrar muito bem como, por exemplo, para que o Brasil pudesse adotar uma política econômica mais nacionalista, isso tinha que ser trabalhado dentro do discurso da segurança nacional e da segurança do bloco capitalista. E não necessariamente por intenções só do Brasil, porque aí sim eles poderiam, de uma forma ou de outra, intervir nessa regulação de temas que eram estratégicos e que, portanto, deviam ser debatidos em termos de bloco. Então, a gente tem essas questões importantes aí para a gente entender. Bom, cada um dos blocos teve um funcionamento diferente entre si. No caso do bloco capitalista, a gente tinha um papel muito importante da economia e da política. A gente tinha uma divisão internacional do trabalho, tanto econômica como estratégica. Em termos econômicos, o bloco capitalista funcionava como o sistema capitalista funciona. E para quem tiver interesse, a gente recomenda o texto do Immanuel Wallenstein sobre sistemas mundo moderno. Essa organização do sistema capitalista em estados-nação, mas estados-nação que vão cumprir um papel dentro da divisão internacional do trabalho da economia mundial. A gente vai ter um centro responsável pela produção manufatureira, a gente vai ter uma periferia de onde esse centro vai tirar a matéria-prima, mas a gente tem países semi-periféricos que fazem ou a troca entre a periferia e o centro, ou chegam a produzir produtos semi-manufaturados e consumir matéria-prima da periferia, mandando os lucros para o centro. Em termos estratégicos, em termos de segurança, também a gente pode dizer que havia uma divisão internacional do trabalho. Enquanto as grandes potências, como Estados Unidos, França e Inglaterra, ficavam responsáveis por tanto estudar, como prever, como atuar, com relação à questão da guerra nuclear, ou seja, tendo seu guarda-chuva nuclear garantindo a segurança de outros países, e não era intenção, interesse dessas grandes potências que outros países desenvolvessem suas bombas atômicas, a gente tinha dentro do bloco capitalista também ditaduras que realizavam práticas de guerra suja, ou seja, luta contra a própria população em nome da manutenção e da estabilidade de regimes nacionalistas ou capitalistas. A gente vai ter isso, claro, a própria ideia de guerra suja surge nas experiências sul-americanas com as ditaduras militares aqui, mas a gente não pode esquecer que mesmo na Europa nós tínhamos essas ditaduras que faziam guerra suja. A gente vai ter o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, a gente vai ter juntas militares que vão governar a Itália, a Grécia e a Turquia. E a gente vai ter leis de exceção na Alemanha que vão garantir o fim do dissenso político interno na Alemanha Ocidental contra o capitalismo. E nas regiões que estavam se tornando independentes, a gente vai ter uma atuação muito focada nos paramilitares. como ficou muito claro no escândalo dos paramilitares contra revolucionários aqui na América Latina com dinheiro de exportação para o Irã com quem o governo tinha brigado antes e tinha seus problemas. Esses paramilitares, eles eram treinados para atuar em países que ou tinham acabado de se tornar independentes e, portanto, estavam em disputa para definir sua pertença em algum bloco, ou para atuar em países comunistas contra esses governos. E aí a gente pode falar que esses grupos paramilitares, nos países que não tinham ainda sua organização estabelecida, eles eram revolucionários, querendo implementar uma revolução capitalista no país. E a gente vai ter também os contra-revolucionários que são aqueles que vão querer, enfim, derrubar governos já comunistas. Por isso que o golpe da ditadura militar em 1964 aqui no Brasil vai ter essa característica contra-revolucionária. Eles vão falar de contra-revolução porque eles viam no Jango já a instalação de regimes comunistas aqui no Brasil, coisa que nunca aconteceu. O bloco comunista também tinha a sua divisão internacional do trabalho, tanto econômica como estratégica. A divisão internacional econômica estava baseada em duas escalas, dois níveis que superavam o Estado-nação. Muitos dos problemas da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, antes da guerra de 2022, desse ano, a gente já tinha antes porque havia uma estrutura da União Soviética, que era uma estrutura supranacional e que buscava atender justamente os setores do complexo industrial militar. A área de energia, mineração, obtenção de recursos que poderiam ser utilizados pelo Exército Vermelho, para a área de tecnologia e por aí vai, que eram aplicados na área bélica. Então os recursos estratégicos eram tratados em termos de integração produtiva. E não só dos países que conformavam a própria União Soviética, mas também no caso da Polônia, também no caso da Hungria, também do leste europeu como um todo. E se essa economia estratégica, digamos assim, estava na escala supranacional, o atendimento de produtos básicos era trabalhado como questão de provimento local. Então a gente tem um problema quando esses países, quando cai o bloco soviético, esses países têm que desenvolver uma economia nacional, coisa que não tinham antes, porque havia uma economia local e uma economia supranacional, digamos assim, nessa divisão dentro do bloco comunista. Já na questão estratégica, a divisão de responsabilidades entre os países vinha com a ideia também de guarda-chuva nuclear, no caso da União Soviética, em 1953, e no caso da China, em 1962, a criação também desses grandes guarda-chuvas nucleares por parte das potências do bloco, mas também vinha com a ideia de controle direto não necessariamente sobre os governos, e sim sobre as forças armadas dos países que compunham o bloco. Isso não impediu que surgissem dissidências, dissensos dentro do bloco, como foi o caso da Iugoslávia, o caso da Albânia, e também o caso da China, depois do cisma sino-chinês, sino-soviético, que aconteceu já nos anos 70. Então, acho que são algumas questões interessantes, eu queria só rascunhar algumas discussões para a gente ter uma visão, vocês falaram que gostaram de discussão de temas históricos, então a gente quis trazer aqui uma discussão mais próxima desses elementos. Tá bom? É isso, coloquem suas dúvidas, questões, sugestões de temas, também de vídeos, aqui nos comentários, e a gente se vê na semana que vem. Até mais! Tchau! 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 Tchau!